Puxa menino, mano boy, essa é pra arrebentar o coração Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa eu não tô querendo, deixa duvintei você E na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Me faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio perto dela, no viva a voz Ah, 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 ah Eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando E só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa eu não tô querendo, deixa duvintei você E na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Me faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio perto dela, no viva a voz Ah, 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 ah Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando E só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando E só se suportando Repertório novo Alô, mano, batidão Tamo junto Oh, 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 oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL